E aí, seu está mal da cabeça e vai fazer uma granoterapia, sabe moleque? Meu nome é Guilherme13, irmão da faca, e é chegado o grande momento da gente ouvir o álbum do Vettin com o mesmo nome, certo? O álbum do Leviano aí, álbum chamado Vettin, e o bagulho tá daquele jeito. Tava olhando aqui, já saiu, foram três músicas, que eu acho que eu reagi a todas, que foi Sem Compaixão, Matéria, e recentemente Vettin, certo? Mas a gente vai botar aqui pra rodar tudo de novo e vamos apreciar essa obra aí do menino Vettin, do menino Vettin, tá entendendo? Meu mano, o Leviano, satisfação total, máximo respeito, moleque muito criativo desde o começo, quando ele faz, se quiser que fazer um beat no estilo NGC Dare, no estilo Cidoka, não sei o que, ele vai conversando, trocando uma ideia desde essa época aí, filho, já há muito tempo atrás, já, hein, mano? Moleque é sinistro no estúdio, acompanhei, logo mais eu vou falar aí uma ideia aí sobre a música Granoterapia, mano, não vai trocar essa ideia. E é isso mesmo, estamos aqui na live da Roxinha, rapaziada da Twitch aqui, dá aquele salve na rapaziada do YouTube lá, mano, e fala pra eles comparecerem aqui assim que possível e ficarem ligados no Instagram, que eu aviso quando é que vai ter live por lá. Demorou? Satisfação total, rapaziada, a Deus abençoe todo mundo aí, e vamos nessa aí, certo? A primeira música é Vettin, Leviano Borges, Orochi, TZ da Coronel, vamos nessa aí, que essa tá chave. Vettin, o álbum, o álbum, salve, salve, jovens. Beat do Juan, isso aí, ó, pode pá. Tá na hora de começar a fazer isso certo, né, Vettin? Olha pro estilo do mano, quando ele passa tipo desfilando, me encontro e fuma no crumble, sem dormir no estúdio gravando, com Vettin no estúdio gravando, com Borges no estúdio gravando, percebe que o momento é mei state, nós segue lucrando, com a vadia doce me chupando, de nave nós passa barulhando, acelerando com as drogas, não ligo pro dano, acelerando, deixa uma pilha de nota na calça marcando. Que é característico dele, tá ligado. Agora é fácil se eu queria o bicho, agora é fácil se eu queria o bicho, agora é fácil se eu queria o bicho, eu me mantenho sozinho, infelizmente o KT não tá vivo, lutas e eu lutas diárias sempre, eu fui um cara de... Ó, um bagulho que eu achei muito louco do Borges aqui, mano, foi esse Adlib aqui, eu não comentei sobre isso, né, mano, porque vendo ali pela primeira vez no React é uma parada, mas eu assisti várias vezes depois, até editando também. Mas esse Adlib dele aqui, mano, veio numa vibe, mano, meio a Zapfurg, tá ligado? Eu, tá ligado, ó. Eu, tá ligado? O verso dele ficou foda também. Aí tem o pretação. Nossa, essa frase, esse trocadilho foi chave também, lealdade a quem me ama, né, mas nem todos que eu amo é leal, né, mano, doideira. É, 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 por falta de alternativa, juro que eu tava na pista pra fazer um trocada, esse cara é só mídia. Olha pro estilo do mano, quando ele passa, tipo desfilando, que é ser, me encontrei fumando crumble, sem dormir no estúdio do ano, comerte no estúdio gravando, com boa né, ali ó, beat do mano, bom moleque 2 daqui da nossa paraíba, é de moragem. Se jogar na balança, amor ou confiança, eu ainda prefiro a lealdade Porque ela é mais forte que o ódio, o amor mais fraco que o pecado da cara Ontem não tinha nada, mas hoje tem um chopp dentro do meu guarda-roupa Ontem queria te dar um mundo, mas hoje eu só quero que você se fuda Todos os seus manos de Nike, isso é normal, pois cria Boto mais um ser mano, meu dia, eu fico mais alto na porra da media Acabando com a concorrência, como se isso fosse batalha de rima Tirei o auto-tune da track, você não tirara o meu nome da língua Blade, traga mais cinco vadinha, porque minha hidro parece uma piscina Tropa tá igual uma tuir, trinta piranha pra cada um cria Várias placas de racha na bag, essa porra parece um iPhone 14 Patricinha rebola na bunda, ouvindo 10 minutos da tropa do pussy Olha pro estilo do mano, quando ele passa tipo desfilando Me encontrei fumando crumble, sem dormir no estúdio gravando Converte no estúdio gravando E o momento é mistrito, nós segue no canlet Tem duas vadinha em cima do TZ no banco, carona do drive-by Se a encomenda for frio, vou ter que fazer um forno pra movimentar elas As duas cai, a carga nas ruas, eu fico com o cara de novo, mas tem muitos anos no crime Ele teve que pisar em baratas, é o que a profissão exige O vetinho que mandou vir, o produto pra esse novo CEP, prateleira no QG Mano, essa porra eu chamo de cash, a Lunetor vai te ver Mano, tu vai falar X pro flash Se o seu mundo não proteja a bolsa, a limão desaparece Carregamento chegando duas vezes por dia Aí, esse mano aqui é o Juan, chat, me avisa aí mano Me dá um salve aí, que aparentemente ele tá ali no computador também, né na frente Eu não conheço a fisionomia dele É assim? É isso meu mano, que é bom Olha pro estilo do mano Quando ele passa tipo desfilando Me encontrei fumando crumble Sem dormir no estúdio gravando Converti no estúdio gravando Com bordes no estúdio gravando Percebi que o momento é mistério E nós seguimos no canete Esse clipe ficou chave, esse beat aí Esse piano A flauta Beatzão a mais Igor Vargas e Leviano Meistrit, porra, vai tomar no cu Chave hein mano Doideira esse videoclipe aí Pra quem tá assistindo aqui pelo YouTube Vendo o react completo Eu fiz um react separado dessa faixa que ela saiu Faz esses dias aí quando saiu Lancei ele e tô fazendo esse daqui agora Firmeza daquele jeitão Moleque doido Vamos que vamos Então agora para a granoterapia Caralho Eu não acredito que chegou o momento dessa faixa Eu acho que eu vou falar umas Já vou fazer minhas considerações aqui Algumas né pelo menos Que a gente vai ver como é que tá essa obra Porque o Leviano fez essa obra na minha frente Truta A gente tava lá A gente passou o final do ano Foi de 2021 pra 2022 Eu acho que foi isso Ou no ano anterior Enfim Mano A gente tava lá E ele me mostrou a rotina dele Me ensinou bastante o Leviano Eu vou comentar ainda mais sobre isso depois Mas me ensinou bastante coisa Mostrou um pouco da rotina dele E esse foi um dos freestyles que saiu Que ele mano Fez o bagulho na hora Fazia sem escrever Isso aí é marcha Pum 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 Uma atrás da outra Pode ter gente perto Pode não ter O moleque é gênio do freestyling mano Do freestyling no trap Entendeu mano A gente foi batalhar na praia A gente batalhou na praia Tá ligado A gente tava lá E aí eu fiz uma rima E ele falou aí Caralho Aí não dá Mas aí nós foi no estúdio Soltaram um beat de trap lá mano O que ele ia fazer nas comparações Mano Moleque é foda Papo reto E vamos ver aí como é que tá a granoterapia Eu faço a granoterapia E eu falei com ele ontem Sobre essa música aqui E ele falou que regravou as vozes Então não é a mesma voz daquela época É uma outra voz E vamos ver agora como é que vai tá Certo? Nagale Há de começar a fazer isso certo né Vete? Há de começar a fazer isso certo né Vete? Foi duro subir da roça Mas eu juro manter a proposta Vário Vete invejando nas costas Várias vetinhas mirando o papel Os que não queria a vitória Juro que amo o vetinha agora Juro que amo o vetinha a história Foda-se eu quero essa bitch no céu Granoterapia Eu faço a granoterapia Grana todo dia Dona todo dia Droga todo dia Foda-se a inveja De invejoso eu ter alergia Eu deixo meu bolso fazendo magia Antigamente era outro contexto Quando eu tava no trap Escrevendo minha história igual texto Pusina Pusina Dog igual pesto Lembro de quando eu tava no começo Buscando esse cash Quero meu pano não ligo pro preço Eu tava moscando igual lixo no cesto Agora só lucro mudando a história Com a droga nova Puta Troia Fendi Nem que eu já tive na loja E tive que fazer uma aposta Tomando a rocha igual rocha Foi duro subir da roça Mas eu juro manter a proposta Vário vetinha invejando nas costas Várias vetinhas mirando o papel Os que não queria a vitória Juro que amo o vetinha agora E juro que amo o vetinha a história Foda-se eu quero essa bitch no céu Granoterapia Eu faço a granoterapia Grana todo dia Dona todo dia Droga todo dia Vou descer a inveja De invejoso eu tenho alergia Eu deixo meu bolso fazendo magia Não perco meu foco Sempre deixando essa puta em segundo lugar Aonde eu posso Não demora muito Ela começa a me ligar Igual o alfabeto Nego Welly tá sempre atrás dos caras Furtar o mal tem vento Eu juro que há um tempo Nego fazia negar Mano Essa linha Ela é muito braba Truta E ele fez essa daqui Na época que eu lembrei Então como eu não ouço esse som Faz tempo irmão Mas olha essa linha aqui Igual o alfabeto Nego O L tá sempre atrás dos caras Quem pegou essa visão aí mano Quem que pega essa visão Quem que pegou mano No alfabeto caralho mano O L e K Tá ligado Tô é doido O L tá sempre atrás dos caras Tipo assim ó É um trocadilho no caso Tá ligado mano Se você for ver G-H-I-J-K-L Né mano Ele quis dizer Tipo igual alfabeto Ele coloca o Leviano Na frente Atrás dos K Entendeu mano É meio que um trocadilho Porque é K-L no caso Mas como tá uma letra perto da outra Ele meio que inverteu a situação E falou tipo O L tá sempre atrás dos K Tipo assim Tá sempre atrás dos mil Dos milhão Do dinheiro É mais ou menos isso Da grana ou terapia Tá entendendo Essa é a visão assim Entendeu Só pra passar o movimento A sorte Meu mano na quadra E nem tava praticando esporte Sempre fui Sempre fui o mano da forte Nego Eu tava lutando igual boxe Esses irmãos não são igual nós Tô sempre pensando no após Fortar meus negros esquivando da morte Foi duro subir da roça Mas eu juro manter a proposta Vários vetinhos Invejando nas costas Invejando nas costas Barra vetinha mirando o papel Os que não queria a vitória Juro que amo vetinha agora Juro que amo vetinha a história Foda-se eu quero essa pit no céu Granoterapia eu faço a granoterapia Piana todo dia Dona todo dia Droga todo dia Foda-se a inveja De invejoso eu tenho alergia Eu deixo meu bolso fazendo magia Granoterapia eu faço a granoterapia Piana todo dia Dona todo dia Droga todo dia Foda-se a inveja De invejoso eu tenho alergia Eu deixo meu bolso fazendo magia Chave demais Esse beat aí Absurdo mano Puta que pariu Que saudade de ouvir esse som Porque vou falar de novo Eu vi ele sendo construído ali Porra muito chave E como ele regravou a voz Uma parada também Porque ele mudou a estética da voz dele Eu sempre falo isso nos reacts do Leviano Mas ele mudou a estética da voz Tá ligado E aí Mas nessa música ele manteve algo Semelhante ao que ele Ao que ele A estética antiga Tá ligado Então Da hora demais mano Essa tava de prêmio Fazia dois anos É então Mas que da hora que foi pra pista E vamos pra próxima aí mano Leviano Que porra é essa Marcha Música das artes aí tá como hein Tem um mochãozinho hein Tô vendo hein Que porra é essa Ele vê um nego que detesta Por isso joga conversa Mano Falar é de graça Por isso esse irmão Então fala na peça Reflete na minha beca Na corrente congelada da Elsa Mas mano o Gil vai voltar Sei que vai voltar Mano o Gil vai voltar Sei que vai voltar Teu primo vai voltar Sei que vai voltar Olha o lajão tá lá Olha o rajão do AK Cê também acompanha Na violência igual um homem macaco Com duas vadias no jaguar Só porque o mano gosta de gastar A inveja não se dá Caso um dia cê parar de escutar o vetinho Ele volta a traficar Versículo 7 é meu amor platônico Armado e gosta do islâmico Essa vadia quer entrar no meu crânio Mas tem pouco neurônio Roça com a perna na peça do mano Passa tabaca no cano Essa vadia quer foder comigo meu mano Elas tão se dedicando Yo, só pelo jeito que eu falo Todos os bandidos, sabe eu sou bandido Ele disse que nunca viu Passando as de 5 eu passava de kill Você só tá na esquina Porque perde droga e dá vários vacilos Você ainda tá na esquina Porque tá devendo maconha e pino Na inteligência eu lucrei com os irmão Mas não me batizei na facção Esse bandido anda com pé no chão Família Moura são vários ladrão Lembra que eu tinha só uns 8 anos Quando meu tio tava na deteção Lembro que eu tinha só uns 16 anos Primeira vez que eu puxei o cão Lembro de quando acordava vetão Gente de casa com sangue no chão Ele se acha muito bandidão Sem dinheiro nem pra cair no chão Esse vetinho de fortal acha que sou bandido Porque tá na esquina bobão Enquanto isso o vetinho tá na porra da bica Fumando bagulho com o patrão Quer uma aula sublime Pega 25 fuma acha que é o crime Tá sem dinheiro pra broca Meu mano melhor fingir que é regime Vocês que são bandido de fato E nem tem um sapato me ensine Nunca vi a cara desses arrombados Eles dizem que sabe sobre mim Não sabe nada do vetinho Então ser bandido é dever pros outros Então ser bandido é ter nada no bolso Vocês tão mesmo muito criminoso Sem nem ter o dinheiro do almoço Abre a boca pra eu tirar meu ovo O que é que eu falei mais um pouco Melhor não Que porra é essa? Ele vê o nego rico e detesta Por isso joga conversa Mano falar é de graça Por isso esse irmão não fala na beça Refletindo a minha beca Na corrente congelada é da Elsa Mas mano o Gil vai voltar Sei que vai voltar Mano o Gil Kenanzin vai voltar Sei que vai voltar Teu primo vai voltar Sei que vai voltar Olha o lajão tá lá Olha o rajão do AK Ave Maria Que beat é esse hein mano Jesus mano Tá porra Que porrada Que porrada E pai Nossa senhora E falar é de graça Por isso esses mano Tão falando a beça Nossa Essa pancha aí Foi sinistra mano Mas o contexto todo Ali da frase Que ele tava falando Mano Virgem Maria Com oito anos Meu tio tava na detenção Com dezesseis anos Foi a primeira vez Que eu puxei o cão Oxê E foda também hein mano A animação aqui Deixar o salve Zica das artes Certo Satisfação total aí Tava por aí Até agora a pouco E é isso aí mano Ele que fez o bagulho aqui Acreditou que de todas as faixas Né mano Menos acho que as dos videoclip Logicamente Então é isso aqui mano Desenrolou Brabo Daquele jeito Bagulho mano Sinistro Papo reto mano Tipo essa parte aqui ó Da arma Tá ligado Tem a transição ó Sai na bala Sai na bala Free mano Free mano Free mano Free 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 Também esse Adlib dele assim mano Adlib é muito original mano Do vetinho Que que é isso hein mano Oxê Esqueça tudo meu filho Brabo demais mano Vamos aí para a próxima faixa Que é ofício Vários drizão É isso? Essa aí também Dólo pesa aumenta o preço hoje eu acordei mais rico Eu não sei de onde isso veio só veio nasci profício Eu sabia o que eu ia ser minha mãe sabe o que eu sei quando crescer Mamãe eu amo você desculpa por quando te fiz sofrer Essa fama veio na hora certa eu tava indo muito longe no trap Fazendo comércio Sentir uma festa eu tinha uma festa eu tinha um cheque Meu bro tava atrás do cash enquanto seu bro só fica no fluxo online Seu pai te deixou e você deixou sua mãe você é igual seu pai Eu queria uma paz Mas esses negos nunca querem ficar no Havaí É a rua parceiro ou fica ligeiro ou fica pra trás Se as ruas são frigo a wise foram feitas para os animais Eu podia ter fugido tão cedo mas eu escolhi o meu bairro Então o peso aumenta o preço hoje eu acordei mais rico Eu não sei de onde isso veio só veio nasci profício Eu sabia o que eu ia ser minha mãe sabe o que ia ser quando crescer Mamãe eu amo você desculpa por quando te fiz sofrer Pros poucos eu só mando tchau Meu pai é louco eu nasci igual Carro novo eu vou com qual Onde eu cresci eu não cresci normal Fugindo dos federais nega eu bati lá no Senegal Lucrando com digital eu que abasteço o tráfico das áreas Luanzino quis saber mais de nada ele fez 15 ele pegou uma quadrada Eu disse bro vai com calma as esquinas vão querer tua alma Neguinho vai dizer na cara que te ama e vai querer tua falha Tu não tá preparado pra isso meu nego tu tá preparado me fala GPS UV blindado me lembra até o King Kong A polícia traz o nome a droga vendendo pelo interfone Os playboy compra de longe o lucro só aumenta no telefone Aliás no telefone ele é sujeito homem mas quando me vê ele corre Então o peso aumenta o preço hoje eu acordei mais rico Eu não sei de onde isso veio só ver eu nasci profício Sabia o que eu ia ser Minha mãe sabia o que eu sei quando crescer Mamãe eu amo você desculpa por quando eu te fiz sofrer Então o peso aumenta o preço hoje eu acordei mais rico Eu não sei de onde isso veio só ver eu nasci profício Sabia o que eu ia ser Minha mãe sabia o que eu sei quando crescer Mamãe eu amo você desculpa por quando eu te fiz sofrer Refrãozão, hein Ai Ó Apareceu aqui, mas eu vou deixar no chat aí, ó Pedro Loto, Wei, Caio Passos É isso? Juntaram tudo isso Fizeram Megazord mesmo? Não é possível É, isso aqui não Não tem de fato, mano Será que ia ter mais algum Mais algum bagulho? Não, acho que não, mano Mas é isso, mano Ó, essa frase aqui, ó Seu pai te deixou Você deixou sua mãe Você é igual ao seu pai, caralho Tio, que porra é essa Que tá acontecendo aqui, mano Cê é doido, pai Drillzão E vou falar, mano As músicas lembrando Algumas da estética antiga dele Eu tô muito feliz por isso, mano De verdade Porque, mano É tipo assim, mano Quando eu comecei a ouvir Essas músicas do Leviano Ele me mostrou quieto Eu vim de baixo E tal Granoterapia lá E lá ele mostrou diversas outras músicas também Mostrou a Confize Aumento do Mês E eu pirei nessa estética, mano Eu acho Que é o Leviano Meio que Não no início da carreira Mas tipo No início Da ascensão dele E com muito gás Tá ligado O de hoje em dia Eu acho da hora também Porque as rimas dele são monstras Eu respondi isso no começo da live Também alguém me perguntou Mas é aquele ar de bandidão Assim, tá ligado Esse aqui eu acho que é mais na pegada Mas isso é uma opinião minha, galera Tá ligado Isso é uma opinião minha, mano É questão de gosto E acho muito da hora Por exemplo Aqui em matéria Ele já chegou com essa outra estética Esse som é muito foda, mano Vamos conferir ele aí Agora Toma Essa foi brava, hein, mano Até hoje tem gente curtindo Tá inteirado Que nós tamo na pista Tá inteirado Que nós tamo na pista Onde dos alquimistas Os tiktok lá Tem gente curtindo até hoje Esse som aí Nós realmente vivemos de baixo Por isso que quem tá lá embaixo Ainda respeita a nossa conquista Olha o bonito Lider do bando, mano Tem a família em primeiro Olha pra mim Que eu consegui Tudo isso teve um combiço Tô trabalhando Pro teu governo Tama atrás só do dinheiro Mesmo a cena Passeio na minha MW vermelha Essa porra acelera Lembro que eu tava no pico Eu sou a porra de um nego Que veio da merda Cortando a pista de barca Tu sabe que o monte Não deixa na reta A violência é só psicopata Eu tô tipo os homens da caverna O crime Eu conheço bem essa matéria Na TV eu passei na matéria Na matéria Eu tô ligado, velho Eu tô voltando Eu tô voltando Passo no T, deixo os pelos na régua Corte alinhado Perfume importado Coração gelado Na venda da pedra Eu ainda me sinto Igual um psicopata Correndo sempre Pra até dar meta Se ela é bandida Eu não vou casar com ela Se a vida é minha Porque tu quer tá nela Eu não sou matemático Mas meu cabelo Andar na régua Se fala água Vai tomar de ser Tiru na pica A mente Eu tava na esquina No bloco Mas eu mantivo o foco Lá na favela Eu tava no estresse Ódio Isso pra mim Não era lógico Eu tenho essa grana Eu trabalhei a vida toda Nego só tinha uma escolha Mostrava a mãezinha Eu não tava na esquina A toa Tava construindo alguma coisa Não sou dono do Insta Mas tem as arruba A mina é linda E toma porra Toda Sempre ando com as garupa Deve ser por isso Que ela é mó escruta Sempre tô lançando a boa Deve ser por isso Que nórfo na pulha Nego tava na enculha Deve ser por isso Que hoje eu tô na PMW Vermelha Essa porra acelera Lembro que eu tava no peco Eu sou a porra De um nego que veio da merda Cortando a pista de barca Tu sabe que o bonde Não deixa na renda Na violência É só psicopata Eu tô tipo os homens da caverna O crime Eu conheço Pensa matéria Na TV Eu passei na matéria Escolhi Eu reprovei na matéria Passo no dedo Deixo os pelos na régua Corte alinhado Perfume importado Coração gelado Na venda da pedra Eu ainda me sinto Igual um psicopata Correndo sempre atrás das mentas Vacilação Nunca fecha com mano leviano Tenho sazão Aliás nego tava cozinhando Igual um maçom Desfilando de comida e garçom Oi Tô com o barão Pronto pai Fez isso tudo de coca Eu preferia só fazer música boa Entrar no vídeo da rapaziada Tipo Esse cara tá em todas O nego de compra na zara Eu já passei por várias Já passei por bocas Eu sei que agora essa é a minha casa Eu nem me sinto em casa A vida é muito louca Mesmo acenda Passeio na BMW Vermelha Essa porra acelera Lembro que eu tava no brinco Eu sou a porra de um nego Que veio da merda Cortando a pista de barca Tu sabe que o ponte Não deixa na reta Na violência É só psicopata Eu tô tipo os homens da caverna O crime Eu conheço Pensa a matéria Na TV Eu passei na matéria Escolhi Eu reprovei na matéria Passo no dedo Eu deixo os pelos na régua Parte aliado Perfume importado Coração gelado Na venda da pedra Eu ainda me sinto Igual psicopata Correndo sempre A tardarmenta Essa é a mais, né, mano? Essa é da Arroba é sinistra Eu não sou dono do Insta Mas tenho as arroba Tá tirando, né, mano? Moleque é nerd É nerd do estúdio, mano Frases simples Frases curtas E todas rimadas, mano O moleque quebra de verdade, mano Tapo reto Esse beat aqui foi foda Tá aí, ó Oito milhões, hein, mano? Merece muito, mano Leviano é um moleque muito bom Qualidade insana Daquele jeito, Maxons É, vai segurando Vamos nessa aqui Para a próxima faixa Contato Vamos nessa Quando eu tava lá embaixo Ninguém me estende O meu braço Eu fico esperto Mais um drillzado, hein? Eu não sou verdadeiro Faco Ninguém não tem um contato De voltar no meu bairro Cheio de status Ninguém proveu sucesso Quando eu tava lá embaixo Ninguém me estende O braço Eu fico esperto Depois que eu assinei o contrato Eu podia ter deixado meus manos de lado Mas eu sou verdadeiro É fato Nego, eu mantenho contato Salve, R7 Brabo Ele me deu os acessos Coca da boa Te deixa falando igual Gago Te deixa dançando igual Jackson Dinheiro que eu faço Que eu me sinto igual o Bellon Tanto diamante no braço Minha beat tá andando igual o Neon Uh, minha mulher é esperta Eu fujo Mas tenho que trair na pressa Aumento o nível de droga Fica na festa, festa Yes sir, yes sir Fonda-se os porco E foda-se as cadela Uh, uh Ela quer um pouco Da minha vida Que é Uh, 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 uh E agora que fudeu o parceiro Só porque ele descomeu e correu E ela se sente um recreio A conquistar o que nós mereceu Os pares ficaram no meio E os maniques se foram com Deus Salve, onde eu levo no peito Fico lento Eu tomo essa droga E nem consigo mais pensar direito Fama, nunca me emociono Com o cheiro do queijo Na boca de fuma eu não deito Há cinco dias eu não durmo direito Sempre tô tenso Os federais sempre tão querendo um berço De volta no meu bairro Cheio de status Nego proveu sucesso Quando eu tava lá embaixo Ninguém me estendeu o braço Eu fico esperto Depois que eu assinei um contrato Eu podia ter deixado meus mano de lado Mas eu sou verdadeiro É fato Nego, eu mantenho contato Salve, R7 Brabo Ele me deu os acessos Coca da boa te deixa falando igual Gago Te deixa dançando igual Jackson Tanto dinheiro que eu faço Que eu me sinto igual Elon Tanto diamante no braço Minha bitch tá andando igual Neon Nego, eu queimo papai Trato minha nova melhor que minha papi Reni no copo não cai bem No meu estômago eu fico com o cara Erramos liquido na spray Fico jogando igual Farquay Geral falando que faz Não faz as ruas saber da verdade Pulando eu deixo o otário na ponta do cano Quando fumo charuto Ela me chupa Cara de puta eu amo Pega essa bruta Aperto no filha da puta Faz parte do plano Eu sou o cara Eu sou o cara que abastece os mano De volta no meu bairro Cheio de status Nego proveu sucesso Quando eu tava lá embaixo Ninguém me estendeu o braço Eu fico esperto Depois que eu assinei um contrato Eu podia ter deixado meus manos de lado Mas eu sou verdadeiro É fato Nego mantém um contato Salve R7 Brabo Ele me deu os acesso Porca da boa Te deixa falando igual Gago te deixa dançando igual Jackson Tanto dinheiro que eu faço Que eu me sinto igual Ellen Tanto diamante no braço Minha bitch Shine É Pode falar mano Betinho Ó O Zika das Artes falou que essa daqui foi a primeira que ele animou hein Da hora Chave mano É muito legal quando a primeira frase As primeiras rimas mano Já é uns bagulho que você fala Caralho mano Chegou daquele jeito E aí mais pra frente você percebe que aquele é o refrão Tá ligado E o bagulho repete mais uma vez Fala caralho Olha esse refrão ficou foda As linhas também ficaram foda Os adlib mano O shop na voz Assim que ele faz É É uma Tá ligado Essa repetidinha assim ó No começo Tá entendendo mano Chaves É doido mano Bolado Beatzão aí Naquele naipão É Numa época que ele Tinha como referência o Central Si Só que o Central Si Não era famoso no Brasil não mano Tipo ele tinha uma Uma fama assim A galera conhecia Pá Mas o Leviano conhecia ele faz tempo Entendeu mano E aí meio que Numa inspiração assim Fez a cena dele aqui Entendeu mano Brabo demais E agora A próxima Faixa é Sem compaixão Leviano e MC Cabelinho Essa nós reagiu também hein Betinho Ouai Bom Bom Tá na hora de começar a fazer isso certo né Betinho Tá Main Street Barro 13 Ofa Betinho Cabelo Numa áudio modelo esportivo Ela sabe que eu ando nisso Vou muito estilo Louis Vuitton combinando comigo Vários tão comentando que tava comigo Mas eu não me lembro disso Ele fala aqui né Louis Vuitton Louie Vuitton Louie Vuitton Louie Vuitton Combinando comigo Vários tão comentando que tava comigo Mas eu não me lembro disso Querem me ver fudido Por isso que eu sempre mandei esse pedido LV né Eleviano LV também Por isso que eu tô ficando rindo Joias em cima do mano Eu tô ostentando brilho Vários querem viver o que eu vivo Você tá aqui de coração frio Na minha posição não posso pisar em falso Eu tô andando no meio fio Deus é louco comigo Tirou do meu caminho Vários quis dizer ser amigo É de quem tentar contra o B13 Mexer com meus filhos O Alan Delon Que mexer com a minha preta Vou deixar fudido Nós não abraça mancada Nós corta vacilo Sem compaixão Vai ser louco Nós é ba... Tá... Tá direção Não adianta rezar Vale muito menos Por pedir perdão Isso é vete Que serve Outra casa de show Outro fim de semana E as bermaneurose de sempre Tenho percebido ultimamente Que nada é igual antigamente Igual uma epidemia espalhando meu som Como se fosse a porra da dengue E de fato esses cara E de fato esses cara são creme Tu me pegou de jeito igualzinho o dinheiro Ela não sai mais da minha mente E aqui é o crime não creme Se tu não deve não teme Eu to cansado de caô Quantos amigos que perderam a vida Quantos amigos que aguardam a Lili Na faixa de casa é som e bomba Tô tranquiloão Dando olha no morro Os criacola e pavão Na mesejão Os vete apesadão Tá em cima da hora E o bandita patinou Quem tenta contratar maluco Isso é vete sem cabelinho Bairro 13 é meio straight né Nós é o tembala do Rio Diz aí quem não conhece né Isso é vete e cabelinho Bairro 13 é meio straight né Nós é o tembala do Rio Me fala aí quem não conhece Zé Gabriel Camacho Doideira hein Aquele flow ali do cabelinho Eu percebi que ele parece que é de algum funk né mano Eu acho que foi esse lance aí né mano Aí Muito louco esse som Ele tem uma vibe mais Tipo assim Um BPM mais lentão Assim tá ligado Mas é isso mesmo É um som da hora também 21 milhões e tá porra Caralho Eu não tinha me ligado nas visualizações mano Doideira Da hora mesmo tá ligado É isso mano Foi macho isso aí Foi hit E o bagulho é esse certo Vamos aí então Leviano Dropa é a próxima Vamos nessa Dropa Essa droga comigo Me chama Me chama de teu marido Fode Com piveto envolvido Escolhe Se quer foder no sigilo Não Pode dizer que me ama Eu sei que não ama E também eu não digo Eu tô tomando essa lama Logo de manhã Dentro do ospo Antigamente Eu sei que era tudo diferente Quando ninguém liga para a gente Ódio toma conta da tua mente Eu encontrei minha vida no pente Nessa vida meio diferente Nessa vida meio inconsequente Quanto mais a boca lucra Mais o estado sente Não sei porque a minha bitch é nervosa Sempre tem droga na Coca-Cola Mas tem duas groques que se gosta O apelido é laranja em acerola E combina com a estampa Essa dor de cabana Que comprou a fama Que combina com a grana Que combina direitinho Com o nego que tirou essa porra Direto da lama Mostrando com ouro no pescoço Sabe tu Quando tu faz uma seda Tu tem que mostrar Que tu saiu do poço Faz mais Quando tu faz uma seda Tu tem que ostentar Na cara do feijoso Faz mais Quando tu faz uma seda Tu pega ela E dividi com teus pros Bro Dropa Essa droga comigo Me chama de teu marido Que isso O pivetão envolvido Se quer foder no sigilo Não Pode dizer que me ama Eu sei que não Mami também eu não ligo Eu to tomando essa lama Logo de manhã dentro do hospício Adrenalina Acostumado com isso de verdade Duas vadias comigo no round Por polícia tá querendo uma parte Eu to contando Sempre multiplicando essa merda Desde quando eu tava na fazela Entregando os correntes e magrela Desde quando eu tava na espera Desde quando eu tava lá esperto Peguei o mic e joguei o papo reto O pivet abraçou Era eu e o rany O magrinho e o magrelo O pivet abraçou Nós botou uma batalha Na quase deu certo E olha só onde eu to Viajando o Brasil Pra viver como eu quero A frase me deixou rico Eu sei que mais nenhuma coisa deixaria Porque nego eu tava na esquina Mas eu tava lucrando uma mixaria Esculpindo igual argila Eu vejo só minha polícia Eu sei que o dia a porra vira Vário rato, nego, várias xinxila Dopa! Essa droga comigo Me chama de teu marido Foda! Cube velho convido Se quer foder no sigilo Pode dizer que me ama Eu sei que não mami também eu não ligo Eu tô tomando essa lama Logo de manha dentro do hospício Essa frase não dá mano Essa frase não dá mano Fala que amada Não sei o que no hospício Tô tomando essa droga de manha Tem uma rima ali hein Dropa! Que porrada A GN É a GN vai tomar Aí a GN Vai tomar no cu truta Simplesmente O papel é reto meu parceiro O que que é isso? Todo mundo no chat aí Todo mundo no chat Escreve aí A GN vai tomar no cu Escreve aí agora Agora escreve aí Aí a GN vai tomar no cu Essa é a nossa homenagem aí certo mano Aí a GN vai tomar no cu Mesmo que não apareça aí VTNC VTNC Vai tomar no cu Tá tudo errado Mas a GN Que beat é esse irmão? De verdade mano Puta que pariu mano Papo reto pai Papo reto mano Que beatzão Mano Essa foi uma das faixas que mais impactou em mim Porque mano O bagulho foi diferente mano O flow que ele fez Os bagulho que ele falou também mano Você é louco É um vetinho Cheio de fôlego mano Olha o monstro que esse moleque é mano É isso que eu sinto assim Tá ligado mano E desde as das Desde quando eu vi mano Joguei joias em mim mano Só de falar de joias em mim Olha aí O que que acontece Eu fico arrepiado mano Tá é porque esse som é Mano é um absurdo O Leviano é muito talentoso mano Muito talentoso Essa faixa drop aqui Foi uma das que eu mais curti mano Papo reto As outras estão muito foda também Tá ligado Fora as outras que já saíram também O moleque tá lançando um álbum da hora Acho que é um ótimo cartão de visitas assim né Digamos entre aspas Tipo um primeiro trabalho Um primeiro álbum O vetinho Aí ó meu álbum aqui O meu álbum é esse E fora os outros sons que já foi lançado Ó ó Olha esses outros sons aí Aí você vai buscar Inefável Vai buscar Enfim Convívio Vai buscar Vários outros aí né mano Vim de baixo Quieto Enfim mano Moleque é zica Tá ligado mano Bravo Bravo mano Zica das artes Muito obrigado E parabéns aí também mano Essa daqui Irmão Droga Droga Eu tô tomando essa lama logo de manhã dentro do hospício Olha isso aqui ó Eu tô tomando essa lama logo de manhã no hospício Dentro do hospício Tá ligado Também teve esse bagulho que eu queria comentar mano Tô tomando essa lama logo de manhã dentro do hospício Entendeu Então tem uma Porque mano É simples assim Quebrar as palavras em sílabas mano Lama Manhã Tá ligado Essa sílaba conversa com essa Conversa aqui ó Tá tudo conversando aqui Tá entendendo mano E com as frases anteriores também mano Então é isso Certo mano Absurdo Leviano é um mano muito inteligente E esse Dropa Parece que ele fala Fora do ritmo até Tipo assim Dropa Essa droga comigo Nossa é louco pai Moleque quebrou mano Papo reto Que que é isso Joguei joias em mim Claro que eu sou bem mais do que o dinheiro Claro que eu sou o mesmo do começo É claro que eu sou o mesmo vetinho Ah Me acostumar a isso Essa é a brava também Certo vamos aí para a próxima faixa Que é tóxico Leviano tóxico Bora bora vetinho Moleque doido Olha lá olha a discussão Olha a discussão hein A discussão hein Todo dia ela perturba No meio da madruga Tá me incomodando Tá Eu tô no estúdio Não com vagabundas Por que que tu tá me ligando? Tu segurança Essa desconfiança Isso vai durar até quando? A qualquer momento Eu vou pular pra outra E tu não vai mais te leviando Tô pra jogar isso pro ar Porque eu faço essas merdas Só pra me arrepender Depois te procurar Ela sabe eu sou tóxico Fica no ódio Mas sempre volta a me ligar Ela sabe que eu minto Toda vez que eu volto Dizendo que eu vou melhorar Eu sei que eu sou o maior dos filha da puta Mas juro que eu amo você Tu também não tem a melhor das atitudes Isso é fácil perceber Me faz dizer coisas que eu nunca disse Fazer coisas que eu nunca ia fazer Eu saio de casa Você tava chorando Eu voltei com o Cartier Ligações se vêm materiais Me faz pensar que são todas iguais Eu só quero estar em paz Transparecendo para os demais Coisas que são problemas pessoais E tu nada eu percebo que eu sou igual Ela sempre acabo voltando atrás Ligações se vêm materiais Me faz pensar que são todas iguais Cansei dessa merda Você só quer estar certa Eu só quero estar em paz Transparecendo para os demais Coisas que são problemas pessoais E tu nada eu percebo que eu sou igual Ela sempre acabo voltando atrás Toda hora evitando problemas Nós não conversamos Isso não tá certo Discussões que não acabam E o perdão sincero Ao contrário Só acabam no sexo Tu ainda acha que isso vai ter algum progresso Eu não sinto mais a gente perto E as lembranças faz parecer muito melhor Que realmente foi sendo sincero Yo Difícil aceitar que o certo é E neguei eu não posso Cara que flow em Ai que flow em Da fala pra me olhando nos olhos Eu sei que isso é ruim Mas eu adoro Ligações se vêm materiais Me faz pensar que são todas iguais Cansei dessa merda Você só quer estar certa Eu só quero estar em paz Parecendo para os demais Coisas que são problemas pessoais E do nada eu percebo que eu sou igual Ela sempre acabo voltando atrás Ligações se vêm materiais Me faz pensar que são todas iguais Cansei dessa merda Você só quer estar certa Eu só quero estar em paz Eu só quero estar em paz Eu só quero estar em paz Coisas que são problemas pessoais Claudino e Portugal no beat Olha como eles vêm na produção Olha essa melodia Olha essa melodia Parece um saxofone Um trompete Um trompete Trombone Algum bagulho nesse sentido aí Certo mano Caralho muito brabo E deixar um salve aí Muito especial aí para o mano Jefferson Que todas as faixas Que está rolando aqui Ele está pegando Quem produziu lá no Spotify E está jogando aqui mano Porque isso é um bagulho Meu mano Até eu falando aqui Para o mano Jefferson também E para vocês também né Mas é que não Você viu como é que é a descrição aqui Não tem como Tá ligado O bagulho é tipo assim A taragem de fazer isso certo Não é Betim Link da música E é isso Tá entendendo Então é um bagulho que Antes no começo do rap dos anos 2000 Assim sei lá 50 Cent Lançando Candy Shop Nem sabia quem produziu Os caras só lançavam o nome Aí isso pegou um pouco no Brasil A galera Às vezes não coloca o nome de quem produziu Entendeu Muito obrigado então aí Meu mano Jefferson E poucas ideias Certo mano Tá suave Tá rolando um movimento aqui Mas não vai continuar Firmeza Essa música sobre relacionamento Olha só que da hora mano Haha Da hora eu ia te falando sobre isso Mas também De uma forma bandida E de uma forma que Tem várias tretas Porque o bagulho é assim mesmo mano Tem várias tretas Tem várias tretas Falo por experiência própria Inclusive Tá entendendo Daquele jeito rapaziada E vamos aí para finalizar Essa prova Acho que é a Faixa Boca Que é a próxima faixa Para finalizar o álbum Vetim aí Certo Só confirmar aqui ó Acho que é isso mesmo Boca é a última É Boca é a última faixa E falando em Boca Eu lembrei de um vídeo do Leviano Falando sobre O rap e o crime Andarem lado a lado E as semelhanças Assim ó Pá Pô mano Achei muito doido Eu lembrei desse bagulho aí Esse moleque é Zica Ele tem uns pensamentos Para frente mano Da hora mano Vamos ouvir essa daqui Vai Nagale Nagale recebe Estudio Matters Nagale, Ronay, Gerigaldino Pum Pum Muito tempo na boca Agora eu tô enchendo a touca Quando eu tava no trap Nego eu não tinha escolha Uma pretinha, uma loura De me dar corra na boca Sempre fugindo dos homens Sempre na vida louca Pega essa beat quieta Eu deixo essa beat esperta Correndo na favela Sinto um atleta Nego vim da rua Eu tava na rua na guerra Nego vim da rua Eu tava na rua na guerra Ela me chupa E eu gravando no story Oh mama, sorry Nigga eu juro que antes do trap Eu tava no trap Eu tava no corre Girau fala que mata Mas ninguém mata Na vida real ninguém morre Ele diz que envolve Mas eu sei que é folclore Crianças da selva Se identificando com o nome Língua que é tudo que eu tenho no estoque Droga, nota, corre É tudo que passa na mente de um jovem Mas não, eu tô no talento Fiquei calma e coloquei meu esforço Merecendo Merecendo Eu vim de baixo e conquistei meu custo Um elemento Com a caneta Nego igual a um estojo Já passei sofrimento Agora é a fase dos vetinhos no topo Ela me chupa E eu gravando stories Oh mama, sorry Nigga eu juro que antes do trap Eu tava no trap Eu tava no corre Girau fala que mata Mas ninguém mata Na vida real ninguém morre Muito tempo na boca Agora eu tô enchendo a touca Quando eu tava no trap Nego eu não tinha escolha Um bretinho, uma loura De me dar água na boca Sempre fugindo dos homens Sempre na vida louca Minha Draco é igual a Chun-Li Corta um nega igual o Sushi Dropou se perguntou Como eu fiz tanta grana na pandemia Mani brotou igual a ski E mascarado igual Covid Ou não Ele entrou pra boca Pra vida louca Ele entrou pra Big vetinho Fábrica igual a China Quinta mente criativa Pra despistar a polícia Não dorme meu corpo dói Mas eu sei que minha filha dorme Eu só preciso de uma caixa Uma voz Uma loca Uma nova e um nome Não tô tempo na boca Agora eu tô enchendo a touca Quando eu tava no trap Nego eu não tinha escolha Uma pretinha, uma loura De me dar água na boca Sempre fugindo dos homens Sempre na vida louca Ela me chuva E eu gravando Starry E eu juro que antes do trap Eu tava no trap Eu tava no trap Chave hein mano Ó O Zica das Artes Deu um salve aqui Sobre a arte daqui E eu gravando É... Boca eu fiz referência A pintura Criação de Adão Criação de Adão De Michelangelo Quando as mãos se tocam Então é a mão ali Pá Muito chave hein mano Bagulho tá muito da hora Essa estética aqui mano De tipo É... Tem um motionzinho Aí o bagulho parece que não Tipo assim Tem essas transições Eu gostei das transições Agora é a fase dos vetinhos Tá bem vai Tá ligado Aí ó E aqui meio com as fases né Com a droga na mão Aí passa vem o dinheiro Aí tem arma na mão Tudo meio que uma... As etapas assim né mano Caralho essa aqui também mano Teve uma rima aqui que eu... Que eu me liguei Mano essa daqui ó Essa sequência aqui Ela foi demais mano Essa aqui ó Pá na boca Sempre fugindo dos homens Sempre na vida louca É a Draco é igual a Chun-Li Corta um nega igual o Sushi Bro se perguntou Como eu fiz tanta grana na pandemia Meu... Bro se perguntou Como eu fiz tanta grana na pandemia Tipo assim Esse A não faz parte da rima Ele faz parte da palavra Mas ele não faz parte da rima Porque... Igual a Chun-Li Corta esse nega igual o Sushi Bro se perguntou Como eu fiz tanta grana na pandemia Tá entendendo? Pandemia O A sai sem força Pra poder encaixar É... Tem uma outra rima dele também Que é... Eu já conversei com ele sobre isso É... Que ele fala... É... Criança se identificando na net Eu mostro meu amor pra eles Tá ligado? Tipo assim Pra eles Não... Não pra eles Eles Não tá rimando com eles Tá rimando só com E Eu mostro meu amor pra eles Tá ligado? É isso É que eu não lembra a linha A linha anterior a essa A essa mano Que ele fala Criança se identificando no Trap Eu mostro meu amor pra eles Criança se identificando Eu tava na esquina no Trap Eu tô dizendo que tem uma VND Criança se identificando na net Eu mostro meu amor pra eles Eu acho que é isso mais ou menos Então tipo Só essa Essa palavra aqui A sílaba que rima É MI Muito chave mano Cabuloso Mais uma parada Igual Covid Igual Covid Ou não Ele entrou pra boca Pra vida Ele entrou pra bica Fabrica igual a China Na bica Fabrica igual a China Da mente criativa Pra despistar a polícia Não dorme meu corpo dói Mas eu sei que minha filha dorme Eu só preciso de uma caixa Uma voz Uma loja Mas eu só preciso de uma caixa Uma voz Uma loja Uma nova e um nome Nossa Essa sequência também ficou Bala Música Tímida Que pode ser mano Que ele me ensinou muita coisa Mano Aquele momento Com as duas semanas Lá na racha Na época E tal mano Eu aprendi muita coisa Com o Leviano Aprendi bagulho de voz Aprendi bagulho de flow Construção Construção de frase mano O moleque é um professor Ele sabe como fazer mano Aqueles vídeos das antigas Que ele já fez Que ele ó Esse beat Ele tem que ter esse O ar assim ó Pum Ele vai e coloca um bagulho Ele produz pra caralho A gente tem um desafio Verdade hein mano Vou deixar isso aqui no ar aqui Um desafio de um beat Um som em uma hora Que ele fez lá Eu tenho tudo gravado Tudo filmado mano O moleque desenvolveu Desenvolveu e ele faz o bagulho na hora mano Esse álbum ficou muito chave Granoterapia Que da hora ver esse som na rua mano Sem palavras mano Satisfação total mesmo E o movimento é esse Álbum sinistro Dropa Foi o que que foi isso Tóxico Som de amor Mas tá ligado mano Porra cê é doido mano Cabuloso demais mesmo mano Contatos também foi da hora Que porra é essa Cê é doido Boladão mano Parabéns aí aos instrumentais A todas as pessoas que fizeram o beat Parabéns aí a Zica das Artes Que desenrolou todas as artes aí Certo? Obrigado por tá aí na live também irmão Algum dia não pularam uma faixa O bagulho é pra você ouvir Todas mesmo mano Papo reto E veio naquela estética Puxando pro drill assim Mano Que foda mano Ah e vou deixar uma cobrança no ar Aqui também Onde é que está É iPhone 12 Tem uma Uma música do Leviano Que é muito foda mano Tem uma câmera do iPhone 2 Na câmera do iPhone 2 Quando essa música For pro ar rapaziada Anota aí que eu estou falando Aqui agora Quando essa música for pro ar O bagulho vai ficar doido mano Esse som é brabo E aí ele vai O Leviano vai ouvir isso aqui Pode se sentir cobrado Essa eu estou cobrando Coloca na pista É isso Daora Mas é que é um som antigo também né mano Ele sempre gravou muito bagulho Tá ligado mano Então tipo esse é o lance Essa é a parada Certo rapaziada Salve pra Main Street aí também Que é a gravadora aí Do Leviano Certo E é isso rapaziadinha Fica esse convite bolado aí Pra você ir dar Que ele confere no álbum do Leviano Completo lá Pode ser pelo Spotify também né mano E é isso Betim tá na pista Primeiro álbum do mano Daquele jeito Botou pra foder Papo reto E sem maldade Vamos que vamos Que o movimento acontece Essas são as minhas considerações mano Se você curtiu tudo isso que aconteceu aqui Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho aí Pra você não perder nenhuma novidade Seu motherfucker Segue a gente aí Nas redes sociais aí Que o movimento Ele acontece meu filho E vamos pra cima Que em breve Tem mais reacts De álbuns Completos Demorou jovem A frente do tempo Daquele jeito É nóis